Rapaz, tô apaixonado demais. Bota as trem pra moer aí, vamos ver o que que sai aí. Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo lá de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje eu sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando o meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desce em um coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perder Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que o amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que os desejos Simbora E assim enquanto eu te ver Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Eu sei Aô, pacha!